Isso é uma chácara. É nada, não é chácara não, isso é uma capital. É dono da metade do Ceará. Se eu falar que a fazenda de pai vai daqui até mim, no geral, você já aprende. Aí é mentiroso, hein? Ele mora na divisa, ele tem o terreno que faz metade de pai. Não, é 800 quilômetros da fazenda que eu faço, de cumprimento. É que eu vou prender os gatos de helicóptero. E você enchendo um topo de cachaça? Eu fui expulso, eu fui deserdado da família. Pois é, né? Eu não fiz um roubo lá, foi muito roubo. Pior meu pai, que o meu pai tá fazendo aqui. O quê? Meu pai. O Barrão falou, meu negócio é gesso, eu gosto de gesso. Ah, é. Entendeu? Um pouquinho. Olha ele, agora chegou o cara, você vai, ele vai, ele vai. Não? Não tem vergonha mesmo.